Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, vou mostrar para vocês aqui hoje a cesta básica que a prefeitura aqui de Barberi, eles dão para os munícipes, né? As pessoas que estão precisando, vai lá, faz o cadastro, né? E eles dão essa cesta básica. Eu fiz o cadastro, gente, e consegui pegar dois meses com esse mês agora. É o segundo mês que eu tô pegando. Vou mostrar para vocês aqui o que vem dentro dela, gente. É muito boa a cesta e eu gosto bastante. Então, vou mostrar para vocês aqui. Queria pedir para você deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal, você não é inscrito ainda, tá bom? Então, vamos lá para o vídeo. Então, gente, tá aqui, ó, a cesta básica. Ela está fechada, ó, tá fechada. Vou abrir aqui, ó, abrir aqui o lacre para vocês verem. Eu pedi, a Isabela estava doida para abrir, gente, só que eu pedi para ela não abrir, que eu queria mostrar para vocês como que vem, né? Ó, e ela vem assim, fechadinha. Gente, vem de tudo, um pouco aqui. Uma coisa que eu não sou muito fã é do café. Por quê? Porque esse café aqui, gente, eu acho que ele vem com... ele é misturado, sabe? Ele não é puro. Vamos lá, ó. Vem uma goiabada. Gosto de goiabada. A goiabada com chocolate. Eu olhei para o chocolate ali. Goiabada com queijo é uma delícia. O feijão, gente, é esse daqui, ó. Vem três quilos. Se eu não me engano, é três quilos que vem. Vamos ver aqui. Ó, três quilos de feijão. Ó, o café é esse daqui. Café torrado e moído, só que eu acho que ele é misturado, sabe? Eu não gosto muito dele, não, mas eu usei ele, gente. Ó, vem um chocolatado. Esse aqui da Italac. Ele é muito bom. Eu gosto. Vem a maionese, ó. Se eu não me engano, vem uma maionese, um molho de tomate. Ó, uma maionese, um molho de tomate. Vem uma sardinha. Vem uma farofa. Ó, essa farofa. Um pacote de macarrão parafuso. Eu fiz, gente, o macarrão cremoso. Foi desse aqui da cesta. Gostei bastante. Ó, açúcar. Vem um... Acho que vem dois. Vem dois pacotes de açúcar da barra, ó. Leite em pó. Vem esse daqui, ó. Também a gente gosta. Vem um sal. Vem linguiça calabresa, gente. Ó, vem essa daqui. A linguiça também eu não cheguei muito a gostar, não. Mas eu fiz ela. Eu usei. Vem uma farinha de trigo. Gente, vem... Peraí. Pacote de biscoito. Ó, essa aqui é água e só da Renata, que é boa. Ó, suco. Veio dois sucos de tangerina. Aí veio essa bolacha aqui de maisena. Veio um macarrão, gente, espaguete. Ó, espaguete e um parafuso. Aí veio dois litros de óleo. Ó. Dois litros de óleo. Gente, arroz, ó. Veio dois pacotes de cinco quilos da pateco. É bom. Eu fiz, eu gostei. Tô usando, gente. Maravilhoso. Aí, gente, aqui, ó. Veio produto de limpeza. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aí, gente, veio, ó. Uma pasta. Um creme dental. Uma esponja de louça. Um sabão em barra. Ó. Um sabonete. E um detergente. Antigamente, a cesta de antigamente, não vinha produto de limpeza. Eles melhoraram bastante. E eu gostei, né, gente? Porque quem aqui não gosta de ganhar? Eu? Eu gosto de ganhar. De graça, né? Eu não reclamo, não, gente. Nunca coisa que eu falei pra vocês que eu não gostei mesmo foi do café e da linguiça. Mas, mesmo assim, eu tô usando. Então, pessoal, coloquei aqui em cima pra vocês verem melhor. Tá vendo? É uma comprinha, gente. Boa, viu? Boa mesmo. Porque essas coisas aqui, ó, não vou comprar. Arroz, sejão, não vou comprar. Macarrão, não vou comprar. É, só vou comprar poucas coisas daqui porque não tem necessidade de comprar. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa cesta básica, gente, que é muito boa, né? Aqui, a maioria das pessoas que moram aqui em Baruri pega dessa cesta. E eu acredito que a maioria gosta também, né, gente? Porque a gente sabe que tá tudo muito caro. Então, a gente ganhando, você não vai ter a sua compra do mês tão grande, né? Então, eu vou ficando por aqui. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, gente!